Oi gente, mais um super vídeo pra vocês, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor Energia da mesa hoje é da mãe Oxum O nosso tema é O novo amor vem de longe ou está perto? Mais letras iniciais, tá? Pessoal, é uma tiragem generalizada, intuitiva Pode combinar ou não com você Por isso que é importante você entender Que caso não combine com você a tiragem Você pode participar de uma promoção Onde eu, o Cigano Igor, respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776 A resposta é dada no mesmo dia, de segunda a sexta-feira De 9h às 17h, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Muita gente faz os nossos trabalhos Muita gente já fizeram os nossos trabalhos e já tiveram os objetivos alcançados, tá? Bom, meu site é o ciganoigor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias, tá? Dá um pulinho lá que você vai gostar também Tá recheado aí de banhos, simpatias e orações Testadas e aprovadas Bom, o novo amor vem de longe ou está perto de você Pra você que quer o novo amor O conselho dos anjos, né? E vou tirar também as possíveis seis letras do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa Bom, vamos dar início, né? A primeira opção é o cristal rosa A segunda opção é o cristal verde Se você que tá vendo esse vídeo e não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Novo amor vem de longe ou está perto? Coloque três vezes o número cinco, a palavra ativar Ative a energia da mãe Oxu na sua vida Essa deusa maravilhosa do amor, tá? A deusa da riqueza, da prosperidade Pra você, meu amigo ou minha amiga Que escolheu aqui o cristal da cor rosa Começamos com o nove de ouros, tá? O nove de ouros fala Que essa pessoa, tá? Que é o seu novo amor É uma pessoa que vai realmente mexer muito com você Essa pessoa vai te trazer felicidade Vai te trazer paixão Vai agir com honestidade com você E essa pessoa não está longe de você Essa pessoa está perto de você Esse ser humano é uma pessoa Que acredita muito no momento favorável Pra poder se acertar com você Muitos de vocês estão conhecendo essa pessoa Outras pessoas já conhecem Mas fato é que essa pessoa É uma pessoa que está assim nos seus caminhos Ele ou ela acredita que vai alcançar o objetivo Que é de ter você Essa pessoa Hoje vibra uma energia muito gostosa Uma energia muito boa De aproximação A ponto de ficar Pensando Imaginando Como seria Esse relacionamento de vocês, tá? E isso traz pra essa pessoa Confiança Essa pessoa acredita muito Que Vocês vão sim Conseguir ficar juntos Essa pessoa te admira bastante Tem algumas pessoas aqui Que frequentam o mesmo lugar Dessa pessoa Tem outras pessoas aqui Que estão conversando com essa pessoa, tá? É uma pessoa que você está conhecendo Está buscando envolvimento Fato é que vai ter continuidade, tá? Eu vejo aí Essa pessoa muito confiante Acreditando que esse é o melhor momento Pra investir no relacionamento E vê em você Total possibilidade O oito de espadas Fala que essa pessoa É uma pessoa que passou Por algum tipo de decepção Essa pessoa aqui Estava bloqueada Ou bloqueado Para A área amorosa Então essa pessoa Não estava pensando Em ninguém Não estava pensando Em ter ninguém Nesse momento Mas aí Você apareceu Do nada, tá? E fez com que essa pessoa Tivesse momento de reflexão Essa pessoa Acredita plenamente Que você pode sim Trazer a felicidade Pra ele Ou pra ela E essa pessoa Apesar de estar De ter estado Num momento De muito sofrimento De muita tristeza Entende que Nenhuma situação É igual a outra Por isso que está disposta Ou disposta A se envolver Com você E vejo aqui Na carta seis de copas Que essa pessoa Vinha esperando Viver uma felicidade Então essa pessoa Acredita muito Que vocês Tinham que se conhecer Que é o momento ideal Para dar frutos Aí O desejo de vocês Tá? Essa pessoa Espera ter alguma notícia Sua Espera que você dê notícia Essa pessoa Espera que você Dê continuidade E continue Falando com ele Ou ela Essa pessoa Sente saudade Quando não te vê Muitos de vocês Já estão se vendo Outras pessoas Frequentam o mesmo lugar E outras pessoas Estão conversando Mas fato é Que essa pessoa Quando não te vê Quando não tem notícias suas Sente um pouco De saudade Já Já sente a sua falta O dois de paus fala Que essa pessoa É uma pessoa Que Hoje Hoje Não tem dúvida Do que quer E do que deseja Tá? Como eu falei Essa pessoa Saiu de um período Desfavorável E agora Tem plena consciência Do que quer Tá? E esse desejo Dessa pessoa É de ter um relacionamento Sério De ter uma oportunidade Amorosa Com a pessoa Que ele ou ela Está afim Que no caso É você Então Sem dúvida nenhuma Essa pessoa Vai buscar Esse envolvimento Vai te surpreender Positivamente Tá? E vem aqui Uma satisfação Entre vocês Tá? Essa pessoa Apesar de ter Atração física Não quer apenas Você Pra nada De Nada somente Sexual Essa pessoa Quer Realmente Um envolvimento A mais Claro que O que desperta A atração De vocês É o desejo Sexual O oito de pausa Que fala Que essa pessoa Aos poucos Tá? Vai se apaixonando Por você O modo De fazer Vocês Conforme vocês Conforme vocês Foram conversando Foram se conhecendo O natural Vai ser essa pessoa Realmente buscar Esse envolvimento É o que a mãe Oxum fala Essa pessoa Chega a trazer Uma transformação Na sua vida E uma realização E uma realização Pessoal Tá? Aqui fala Que essa pessoa Aqui Hoje Está mais Próximo De você Essa pessoa Uma pessoa Que hoje Se encontra Perto de você Porém Nem sempre Esteve tão perto Pra algumas De vocês Essa pessoa Uma pessoa Que morava Longe de você Ou trabalhava Longe de você Veio de longe E hoje Está próximo A você Pra você Poder entender Tá? Pra maioria Das pessoas Essa é a energia E o oito De copas Fala que Esse ser humano Aqui Quer seguir A vida Adiante Com você Quer esquecer Do passado Quer realmente Deixar o passado Pra trás Tá? Pra poder concretizar A felicidade Que ele Ou ela Tanto deseja Que é levar Uma vida nova Com uma pessoa Nova Que compreenda Ele ou ela Pra quem Já está Se envolvendo Com essa pessoa Sexualmente É um triângulo Um quateto Ou um quinteto Tem todas As probabilidades Dessa pessoa Virar Tá? O seu grande amor Porque essa pessoa Já tem uma atração Física por você Já tem sentimentos E aqui vocês vão Realmente dar um passo A mais Pra quem não é Triângulo Quateto Desconsidere Mas eu tinha que falar Essa pessoa Vocês vão viver Realmente um relacionamento Tá? A mãe Oxum Fala Pra você Não ter dúvidas Essa pessoa Vai se envolver Ainda mais Com você Essa pessoa Está vindo Pra iniciar Um ciclo amoroso Com você E vocês vão Crescer Muito juntos É a energia É a energia Que a mãe Oxum Traz Pra você Do cristal rosa Vamos ver as iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Lembrando Se a letra Não combinar Com a letra Da pessoa Não tem problema É uma tiragem Para várias energias É claro Que não vai Combinado Todo mundo Vamos ver Aqui as iniciais Do nome Sobrenome Ou do apelido Quem é do canal Sabe que eu sempre tiro Seis letrinhas Nas seis cartas Primeira letra Do cristal rosa A letra Z Do nome Sobrenome Ou do apelido Segunda letra A letra G Terceira letra A letra Y Quarta letra A letra P Do nome Sobrenome Ou do apelido Quinta letra A letra E E a sexta E última letra De hoje A letra N Pra você Que escolheu O cristal rosa Essas são as letras Agora vamos ver O conselho Da espiritualidade Para essa situação De vocês Vamos ver aqui Vamos lá Pra você Que escolheu O cristal rosa A espiritualidade Fala o seguinte Alma gêmea Pessoal Olha isso Sim Esta pode ser A sua alma gêmea Eu não estou falando Você vai viver Um grande amor A espiritualidade Não brinca Quem ama Mãe Oxum Acredita Coloque aí Três vezes O número cinco A palavra Ativar Eu sou o Cigano Igor Minha alergia Atacou Acondicionado Muito forte Aqui Bom Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezessete horas De segunda A sexta O sábado Eu sou até as quatorze horas Tá pessoal Resposta é via Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo whatsapp No mesmo dia O único canal Que responde No mesmo dia E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá Eita Vamos lá O novo amor Vem de longe Ou está perto De você Mais as letras Iniciais Pra você Meu amigo Ou minha amiga Que escolheu O cristal da cor verde Quem gosta do canal Fala pra mim Você tá vendo aonde Você está aonde Assistindo a gente Pra você Do cristal verde O novo amor Está perto Ou está longe Cinco de ouros O cinco de ouros Fala gente Presta atenção Essa pessoa É uma pessoa Que você Teve Algum tipo De conflito Discussões Ou Desentendimento Ou seja Você já conhece Essa pessoa Esse ser humano Também está Perto de você É uma pessoa Que já é amigo De alguém Da sua família Dos seus familiares Ou já é O seu amigo Ou sua amiga Simplesmente A mãe Oxum Manda dizer pra vocês Que vocês vão Iniciar um relacionamento Com essa pessoa Você já conhece O as de ouros Fala De uma nova oportunidade Ou uma oportunidade Que vocês vão ter Com essa pessoa Tá Essa pessoa Vai realizar Os seus desejos Vocês vão ter Um relacionamento Aonde vem Muita felicidade Pra você Ao lado dessa pessoa Vem um relacionamento Sério Aonde essa pessoa Vai criar Possibilidade De verdade De vocês Vivenciarem Uma vida Como você nunca viveu A sua vida Ao lado dessa pessoa Vai ter uma mudança Significativa A mãe Oxum Fala Que você vai ser Surpreendido Ou surpreendida Com essa pessoa Que você conhece Que vai ser O seu novo amor Pessoal Não é um ex Não É uma pessoa Que você tem amizade Tá Ou conhece De vista Vocês vão Iniciar um relacionamento O nove de copas Fala Que existe Desejos Aqui Você já desejou Essa pessoa Essa pessoa Já te desejou Vem um encontro Íntimo Pra vocês Tá Vem uma satisfação Aonde Você Vai viver Momentos sexuais Com essa pessoa Vocês vão Ter momentos Sexuais Isso vai virar Amor Isso vai virar Carinho Isso vai virar Felicidade Você vai sentir Que essa pessoa Está se apaixonando Por você E vocês vão Iniciar Um relacionamento O nove de paus Fala Que essa pessoa Também acredita Nessa possibilidade E também acredita Que você tenha Sentimentos Por ele Ou por ela E essa pessoa Vai se permitir Esse vivenciamento Com você Vocês vão viver Momentos juntos E daí em diante Eu vejo vocês Conseguindo Tá Realmente Se entender A ponto De iniciar Um relacionamento Para todo mundo Saber E esse ser humano Vai superar Qualquer obstáculo Para que vocês Possam ficar juntos Tá Vem boa movimentação Em relação a você Esse ser humano Essa pessoa É uma pessoa Que vai te trazer Felicidade É uma pessoa Que já te conhece Que sente E sabe Como você é Sente vontade De estar perto De você Sente saudade Quando não te vê Essa pessoa Já está Acostumada Ou acostumado Com você Tá De uma certa forma O valete de copas Ou da dama de copas Fala Que essa pessoa Vai começar A trocar mensagem Com você Ou vocês já Trocam mensagem Já conversam Através Através Dessas conversas Vocês vão Ficar Depois que vocês Ficarem Vocês vão Logo Assumir Um compromisso Para muitos De vocês Pode ser uma pessoa Mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Tá gente É uma pessoa Alegre É uma pessoa Feliz E é a felicidade Que você estava Precisando Para renovar A sua vida Esse ser humano Chega Chega Se declarando Chega Falando Chega Trazendo A alegria Chega Invadindo a sua vida E te propondo Felicidade Você Vai tentar Argumentar Determinadas Coisas Com essa pessoa Tá E essa pessoa Vai sempre Sempre Demonstrar Intenção Em você A ponto De te convencer A vocês Ficarem É uma pessoa Que já Te vigia Eu vejo Essa pessoa Aí Já tem Uma paixão Por você Pensa Demais Em você Eu vejo Amigos Em comum Ajudando Vocês A ficarem Juntos E essa Pessoa Vai te Auxiliar Em alguma Dificuldade Ou você Vai ajudar Essa pessoa Em alguma Dificuldade Cada Caso É um Caso Mas Fato É Que essa Pessoa Estava No caminho Cheio De espinhos E agora Vem pra sua Vida Pra recomeçar Tá Ou é você Que estava Passando Por isso E essa Pessoa Chega Pra poder Trazer Movimentação Favorável Na sua Vida Com essa Pessoa Aqui Você Vai ter Muita Felicidade Tá E aqui Pra maioria Das energias É uma Situação Que não Demora Acontecer Tá Isso Isso aqui Vai acontecer Com rapidez A espiritualidade Manda te dizer Que você Vai ser Surpreendido Ou surpreendida Positivamente Com um relacionamento Que vai se iniciar De uma hora Pra outra Sinceramente Se eu fosse você Eu já iria Agradecendo a mãe O Xum Por estar Trabalhando A seu favor Por trazer Esse amor Pra você E é uma Pessoa Que chega Com vontade De completar Você Chega Te respeitando Chega Trazendo Realmente O diferencial Pra sua vida Agora Eu vou Revelar Pra vocês As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Que mesmo Que a inicial Não seja A da pessoa Não quer dizer Que a tiragem Não seja Pra você É apenas Uma leitura Pra muita gente Eu tiro as letras Pra poder Tentar Se encaixar Ainda mais Com você Tá bom? Não esqueça De compartilhar Esse vídeo Não esqueça De se inscrever No canal Muita gente Assiste Mas infelizmente Nem todo mundo Se inscreve Primeira letra Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que é O seu novo amor E está perto De você Primeira letra A letra J A segunda letra A letra F A terceira letra Temos uma letra C Quarta letra Dessa pessoa Um W Quinta letra A letra L E a sexta E última letra De hoje A letra V Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que é O seu novo amor Qual é o conselho Da espiritualidade Vamos ver Coloque três vezes O número cinco É a palavra Ativar Ative a energia Da mãe Oxu Na sua vida Conselho da espiritualidade Pra você É Fique otimista Sobre sua vida amorosa Sobre sua vida amorosa Pensamentos positivos Ou atrativo Ou atrativo Para as coisas boas Sua vida amorosa Vai deslanchar Se você acredita Fale aí Coloque meus comentários Eu ativo a energia Da mãe Oxum Eu creio Que minha vida amorosa Vai melhorar Compartilhe esse vídeo Um beijo no coração De todos Até o próximo Eu sou o Cigano Igor Eu sou o Cigano Igor Eu sou o Cigano Igor